O tema de hoje, o tema da matéria de hoje é solidariedade. A equipe do SBT TV Alamanda foi acionada a vir conhecer a história da dona Juraci. Pelo que eu já me informei, a equipe já esteve aqui alguns meses atrás, conhecendo a história da dona Juraci, na qual ela precisa de ajuda para poder realizar uma cirurgia na qual ela sofreu um acidente. Ela já está lá dentro, aguardando a nossa visita, e a partir de agora, eu, você, nós vamos conhecer a história da dona Juraci. A CIDADE NO BRASIL Dona Juraci, primeiro eu quero que a senhora me conte como tudo aconteceu. Qual o motivo na qual a senhora está nessas condições de hoje? Foi um acidente? Como foi que aconteceu? O motivo é que eu estava indo congregar lá na Avenida Paraná. Então, levi um carro na frente, o de trás, quis traspassar o da frente, bateu em mim e jogou para cima. Só que nesse meio tempo, tem cinco anos que eu estou lutando com uma perna só. Entendeu? O procedimento de uma perna. E eu tenho que fazer o procedimento dessa outra, ligamento de tendão, então o meu recurso é pouco. Entendeu? E eu estou precisando de entrar com ajuda, poder ir ao mexer com essa papeleira de novo. Novo processo para a encaminhação dessa outra perna. Depois do acidente, Dona Juraci, a senhora ficou com problema somente em uma perna, né? Essa perna na qual a senhora ficou com problema já foi resolvido, já foi solucionado. E como que aconteceu o problema na outra perna? O curvo da outra perna, que era para mim fazer a celugia. Só que quando eu cheguei lá, o médico disse para mim que não tinha pratina mais na minha perna. Entendeu? Mas como a gente é evangélica, a gente segue o caminho que Jesus mostra para a gente, então eu recebi uma benção, uma solução na minha vida. Que essa perna eu não podia encostar ela, essa perna vinha a fura, entendeu? Então, só que eu ganhei essa benção, que eu cheguei lá, não precisou de mexer nessa perna. Essa perna agora eu coloco ela no chão e eu não colocava ela no chão, não podia esbarrar nada nela. Só que ele falou para mim que já que a senhora não vai operar essa daqui, a senhora tem que entrar com o pedido dessa outra perna para fazer ligamento de tendão. Então, tem uma perna que a senhora precisa fazer o ligamento de tendão. A senhora já procurou a prefeitura, secretário de saúde, a senhora já procurou os órgãos públicos para poder tentar te ajudar? Sim, porque dessa que o doutor falou que não precisa eu fazer mais a cirurgia, eu procurei ajuda sim e ganhei ajuda, né? Só que como é as duas, é outro processo. Um é diferente da outra, né? Então, como eu não tenho recurso para me entrar, porque se eu não buscar ajuda, eu não consigo, não vou poder fazer.